Fala dois monstros aí do jornalismo, queria saber de vocês aí, resgatando uma memória aí do queridíssimo Rodrigo Rodrigues Como foi pra cada um de vocês aí trabalhar com o cara, era um cara mó gente boa, que eu era muito fã Resgatar essa memória boa aí, o capeta teve a oportunidade de trabalhar no digital, no YouTube, na TNT também E o nosso querido André aí na Sport TV, um abraço e sucesso aí pros dois Poxa, que lembrança né cara, foi muito duro ali pra gente, eu me lembro no dia que aconteceu, eu tava pronto pra entrar no ar Pra dar informação, ele tava em casa, aquela coisa de pandemia, foi uma comoção, eu lembro que eu falei com o Rizek um pouco antes dele entrar no ar Ele falou, cara aqui meu, tá um puta clima de velório e tal, não sei o que, a gente tá com umas informações muito negativas do Rodrigo e tal, não sei o que E aí depois quando o programa entrou no ar, 10 minutos de programa, veio a notícia, a confirmação E eu, cara, eu assim, o Rodrigo foi o cara que chegou em São Paulo, eu já conhecia ele há muito tempo, né E o Rodrigo, cara, era um cara assim, que ele era assim, sabe aquele cara que você começa, você nunca viu o cara na vida Aí você começa a conversar com o cara, daqui 10 minutos você já tá chamando o cara de amigo Você gosta do cara de graça De graça De graça Tipo assim, nunca vi o Rodrigo puto, assim, nunca vi ele Não é porque morreu, tá? Não é porque morreu, porque agora que morreu, não Não, não, cara, assim, impressionante, impressionante, e era assim, sacanagem o tempo todo Era Sacanagem o tempo todo, o tempo todo zoeira E a gente se aproximou muito, porque eu fazia os programas no Rio Teve uma época que os malucos, os chefes do Sport TV acharam que eu ia ser apresentador Mas eu, assim, eu não gostava, eu acho que eu não iria me acostumar com essa coisa de ar-condicionado Eu gosto da rua, gosto do contato Você já apresentou também É, não, então, eu fiz o troca de passes e tal Eu gostei da experiência, mas não era uma coisa que eu, né, iria abraçar A central do mercado, que aí era diferente, porque era o trabalho de reportagem, só que a diferença estava no estúdio, né E aí, o Rodrigo, a gente saía muito, porque o Rodrigo morava sozinho no Rio E era o cara que você ligava pra ele meia-noite Falava assim, ô, vem cá, tô aqui num restaurante aqui e tal E, pô, tô sozinho, vem cá Cara, chegava 10 minutos Tipo assim, a gente cansou de varar madrugada comendo sanduíche e dando risada Que ele gostava daquele sanduíche que tem o Emmy, sabe? Sim, McDonald's, eu também adoro E a gente, às vezes, ficava ali, pô, na barra e trocava ideia E ele não bebia, né, cara Porra, assim, se juntava assim, PVC Eu, Serginho, o Serginho Xavier Bebendo ali e tal E ele, cara, teve uma noite E o Luiz Carlos também estava júnior naquela noite E, cara, a gente ficou a noite inteira, assim, bebendo, bebendo, bebendo Pô, sabe aquela coisa, você vai embora, você já tá balanzaço PVC já tava enrolando as falas Ah, o, a, Dinamarca de 62 E não sei o que Cara, e o Rodrigo dando risada e tal Sem tomar uma água Fala, cara, como é que você aguenta, cara? Pelo amor de Deus Ele, pô, mas a minha diversão A minha cachaça é estar com vocês Pô, foi a última vez que a gente se encontrou E depois foi, veio pandemia Virada de ano, pandemia E a gente não se viu mais, cara Nossa E, assim, muito louco, cara Eu fico sempre com boas lembranças e tal Era um cara espetacular A única vez que eu chorei no ar foi isso Eu tava pra entrar pra dar um noticiário do Corinthians na rádio Cara, tava sentado na frente do microfone como eu tô agora Capriotti e o Neto Tavam apresentando O Neto? Não, o Neto não tava Era o Capriotti Acho que o Neto não tava esse dia E aí eu tinha acabado de receber a mensagem no celular do Alê O Alê Oliveira O eterno parceiro dele Mandou mensagem pra mim Foi o Alê que mandou? Cara, sei lá Alguém mandou mensagem pra mim Na hora, tipo, em 30 segundos o Capriotti me chamou Eu comecei a falar A voz começou a ficar trêmula Eu comecei a meio que gaguejar no ar Aí, tipo, caiu uma lágrima O Capriotti ficou assim, assustado Aí eu peguei Dei uma deixa, assim Pra não falar, não, para Eu peguei, dei uma deixa O Corinthians se representa depois Sei lá, 4 da tarde Sarei lá no CT, já que engrava Saí Aí o Capri falou Cara, desculpa, eu não sabia Eu falei, não, imagina Eu achei que eu não ia sentir É Porque era um amigo de frequentar a minha casa Não era Mas era um amigo de Sair do De placa Que a gente fazia juntos Muitas vezes E comer feijoada E comer feijoada Atravessar a rua lá De onde era a TNT E comer juntos Trocar ideia Você entendeu Chegar antes pra, sabe Falar da vida Cara, boa praça Gente boa pra caramba É Eu tenho até Puta, muito louco Às vezes eu Às vezes eu não faço isso Mas assim Quando você sem querer Tipo, abre uma mensagem Você escreve Rodrigo no nome Aí eu tô com o contato dele até hoje Você clica Quero ter as conversas Que a gente tinha antes Entendeu De marcar de não sei o que lá Marcar de não sei o que São as boas lembranças que ficam, né Apesar da tristeza Que é um cara que partiu muito jovem Um cara que tinha muito pra crescer Na profissão ainda, cara Ele tinha Pô, um mundo afeito E era muito louco Fazer programa com ele, cara Porque assim Tipo, ele era freestyle total Total Você não sabe o que ia vir pela frente Tipo assim Você tá falando sério do Coins E de repente ele vem Aperta tua teta Você fala, mano É, não E assim Você tá falando o negócio E ele começa a rir Falei, cara O que ele tá pensando Cara, era muito engraçado Era muito engraçado Cara, a gente se divertia Boa 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 pessoa pra caralho Energia boa A gente vai se encontrar Não agora É No próximo plano Segura aí Segura aí Vai cuidando Vai cuidando Vai cuidando Vai cuidando do terreno